Olá pessoal, hoje vamos de Rua Tears, é Rua Tears, olha vou te falar, o movimento, bom, reta final né pessoal, agora já é praticamente as compras de Natal, então acredito que seja uma última oportunidade para você estar vindo aqui no braço, fazendo aquela comprinha, para que você possa estar atendendo ao seu cliente no Natal. Bom, hoje tem uma coisa bem importante para comentar com você, que seria justamente a palestra que nós fizemos no Rio de Janeiro, então foi no Sebrae do Rio de Janeiro, o Sebrae nos atendeu muito legal, deixo aqui meus agradecimentos, fiquei tão feliz com esse convite, que vou te falar, viu, foi uma coisa muito especial, uma coisa muito bacana, realmente encontrei várias pessoas lá, várias pessoas me comentaram que realmente com a compra do livro fizeram muito sucesso, tiveram um êxito muito especial com o toque que a gente dá no livro, com toda aquela orientação que nós passamos para você, tanto que está abrindo comércio, como você também que já está no negócio. Agora entrei aqui na calçada da rua Tears, isso aí é bem importante estar comentando com você, que aqui na rua Tears tem tanto lado que fica na rua, como também aqui na calçada, então aqui na calçada você tem outras empresas tá pessoal, então aqui são outras confecções, onde você encontra produtos que olha, vou te falar, olha, esse aqui por exemplo, esse aqui por exemplo, eu gostei bastante, pois é um vestido que está com preço muito legal, mas veja bem, aqui tem um acabamento todo especial, olha o trabalho de renda que ele coloca, uma coisa mais detalhada, então tecido mais especial, eles são forrados ou grande? Todos forrados né? Olha, olha o detalhe do acabamento, então ele vem todo, não vem cheio de linha, igual as outras peças que você encontra por aí, não vou nem falar, mas é mais ou menos isso aí né, os caras não limpam a peça né, vamos falar assim né, limpar é tirar a linha tá pessoal? Você que não entende muito do negócio, é mais ou menos isso, e aqui além de ter todo um acabamento muito especial na peça, ele vem embalado, então é uma peça que vem embalada com, poxa é uma coisa mais, mais assim, vamos falar, especial mesmo, mais trabalhada realmente, e aqui ele fez um preço único pra você de 60 reais, qualquer uma peça dessas que você está vendo aqui no vídeo, Então se você estiver afim de fazer um pedidinho aí pra ele, esse pessoal é bem antigo aqui na feira, quer dizer, a confiança aqui já é bem mais legal, então isso eu posso confirmar pra você, pois eu sempre vejo eles por aqui há anos, anos né amigo? Aqui tem mil anos, e aqui olha, pra você receber, quantas pecinhas mesmo? Seis pecinhas você vai fazer? Ah, era 10 peças tá pessoal, então é aquele negócio que eu comento com você, sempre dá uma papixinxadinha, faz aquela negociação bacana, isso eu dou até um toque no livro que eu tô comentando com você, então eu dou um toque no livro de que você, poxa, deve fazer aquela negociação bacana, lógico, não vai querer isolar o fornecedor né, você tem que ser parceiro tá, Então a parceria se dá ao tempo, ao ato de que você está obtendo alguma vantagem, mas também não está esfolando, então fica ali o toque, agora eu vou dar uma voltinha aqui, vou ainda aqui na calçada, vamos ver se a gente encontra uma banca também legal por aqui, e vamos fazer um vídeo por lá também. É pessoal, New Bancas aqui na calçada, do lado de dentro, bem assim na, vamos falar, na divisa entre Valtier, New Bancas, mais uma muito especial pra você, com umas saias em linho pessoal, olha que bacana que encontrei dessa vez, também com bom acabamento, olha que peça maravilhosa você encontra por aqui, é um linho, é um linho mesmo né amiga aqui, ah deixa eu pegar aqui mais pertinho, isso ó, lá você vê, atenta ao detalhe pessoal, pois aqui tem, tem realmente um diferencial tá, tanto nas mais longas, quanto na mais curta, tem todo esse diferencial, realmente um acabamento muito legal, uma peça que realmente está valendo a pena. Ah, vamos falar pra eles amiga, pra quanto essa mais curta aqui assim? Essa tá 50, tá de babado. Essa daqui né, a de babado né, essa é também tua? Essa listra também é 50. 50 na listra? Isso, é forrada. Ah, é forrada a listrada? Isso. Nossa, que legal, ó, tecido bem encorpado, deixa eu mostrar aqui assim pra eles, olha, é um linho bem encorpado, na verdade, olha que bacana ó, a amiga aqui vai mostrar pra gente. Aí amiga, obrigado, deixa eu mostrar assim bem de pertinho, ó, o linho, é um linho bonito hein pessoal, e forrada, vamos mostrar aqui o forrinho pra eles, pra eles terem uma ideia. Ah tá, olha que bacana, uma peça muito legal, realmente, pra quanto, 50 mesmo? 50, tem tamanho, tamanho PMG. Ah, e tem tamanho tá gente, isso daí é muito importante, eu tô até pegando umas bancas que tem o tamanho, porque vocês reclamaram bastante, poxa, mas como é que a gente faz? Não tem tamanho na peça, essa daqui já, 45 e a mais longa, 50 reais a longa. Todas elas, né, PMG, olha, eu vou passar aqui o contato, olha as cores pessoal, ó o acabamento, ó o tecido, que bacana, realmente um linho que parece muita qualidade aqui, ele aparenta assim ser uma, uma, um produto muito legal realmente. Bom, fica aqui pra, eu vou se entregar, quantas pecinhas vai, vai? Eu sou essa, envio são 6 peças. 6 pecinhas, vai fazer também? Nossa gente, aqui ó, hoje, hoje eu tô falando pouco aqui, já tô me dando bem na entrega, então 6 pecinhas também pra vocês que estão atrás de realmente um produto de qualidade. realidade, nós vamos dar uma voltinha, vamos sair lá na rua agora, aí eu vou sair lá na rua pessoal, vamos ver aqui que nós encontramos de bacana na rua Tiers e em outras ruas também, tá? Então hoje eu vou dar uma boa volta aqui, tudo bom Miguel? Tudo bem? Aí vamos dar uma boa volta aqui na Tiers e vou mostrar um pouquinho do que tem por aqui para você. Bem pessoal, agora cheguei aqui na rua Hennemann, Hennemann e aqui a Avenida Valtier, mas encontrei essas duas moças maravilhosas por aqui com umas peças também, a altura muito bonita, gostei bastante. Onde eu encontro essas peças que vocês estão vestindo? Bom dia, vem com a gente. Vamos lá. Ah tá, nossa, que especial hein, gostei bastante dessa banca, dessa confecção, dessas peças maravilhosas realmente. Bom, vamos falar precinho para o pessoal, esse aqui R$50,00 seria isso? É o que você está usando né? Ah tá, M. Eu estou usando o tamanho M e ele veste até o R$40,00. Ah tá, então esse é o M, que veste até o R$40,00 assim, vamos falar assim. R$40,00, R$42,00. E o teu que tamanho seria? Esse é o M e ele tem o M e G também. Ah tá, então legal. E esse aí já para R$70,00, é isso ou não? R$70,00 e temos outras variedades de cores também. Ah tá, tem uma variedade bacana em cores. Olha que legal pessoal, tem todo um acabamento muito especial, uma peça que realmente tem um diferencial, tá? Então vamos falar assim, uma peça onde você encontra realmente todo um acabamento e isso torna realmente uma peça mais especial. Pois aqui na feirinha é difícil o pessoal ter uma peça mais acabada, uma peça... Deixa eu mostrar essa daí, essa daí que você está mexendo. É muito legal hein, gostei desse tecido. Olha que bacana. Mas ele está ali no... Não, esse não. Esse aqui é um tecido mais acentuado. É o que você está usando né? Ele é um acentuado e o outro é indurex. Nossa, gostei bastante. É bem bonito realmente, ó pessoal. Então tem uma gama de tecido muito bacana, acredito. Olha os detalhes, que legal ó. Esse detalhe dessa peça realmente surpreendeu hein. Que bacana. Ah é, o zíper na lateral né. Todos eles tem bolso e forro né. Isso. Muito bacana. Olha que forrinho legal. Forrinho macio. Que geralmente essas peças elas tem assim... Não é muito legal de estar usando sem o forro né pessoal. É uma peça que realmente é... Tem uma aspereza assim um pouco maior né. Será que é essa palavra? É pinupinica. Pronto. Isso. Isso aí também é... O pessoal reclama bastante quando é paitei. Quando é também principalmente... Essas peças tem o lurex né. Que tem esse fio mais prateado. Mas aqui realmente as peças tem um acabamento mais especial. Pra você receber em sua cidade. 300 reais vocês vão fazer? De peças variadas. De peças variadas. Olha então tá com tudo pra você fazer um fim de ano aí. Muito legal. Com umas peças que realmente acredito que vai valer a pena. Pra você comprar 300 reais. Ajunta as amigas aí ó. Dá pra você comprar até com o preço de atacado. A 300 reais. Nossa. Tá valendo muito a pena. Bom. Eu vou lá gente. Obrigado pelas informações. Agradeço muito a vocês. Obrigadão. Tchau tchau. Tchau. E aí pessoal. Depois de ver aquelas peças maravilhosas. Eu vim aqui pro lado da Tears. Tô aqui. Shopping Tears. Shopping Tears é um local bacana. Para que você possa estar fazendo suas compras. É. Um local muito especial. Onde você encontra várias lojas. Tem as bancas também por lá. As bancas com um precinho muito legal. Já fiz vários vídeos por lá no Instagram. Dá uma olhadinha no Instagram. No canal Brás. TR Brás aqui tá. Então TR Brás aqui no Instagram. Você verá tudo por lá. Agora eu vou pegar a Reneman aqui. E vou tentar ir até a rua. Não. Melhor. Praça Padre Bento. Vamos até a Praça Padre Bento. Mostrar um pouquinho do que eu encontro por lá. Aqui você tem o Shopping Porto. Olha. Veja. Aqui a minha direita. O Shopping Porto. À esquerda. Galeria Pagé. Então aqui. Se você quiser um eletrônico muito bom. Você encontrará por aqui. Acredito eu. Pois a grande maioria lá das lojas. Tem realmente. Um produto de qualidade. Bem pessoal. E agora já na parte da manhã. Já amanheceu o dia. O dia maravilhoso. Mostrar pra você aqui a entrada do Family. O Family tem toda uma parte interna. Uma parte que você desce ali. Outra que você vê. Tem aqui a parte de cima. E aqui a parte de baixo. Você desce uma rampona aqui no Shopping Family. Aqui tem o Shopping da Juta também. Que é um lugar muito especial. Pra que você possa estar adquirindo umas peças baratas. Com preço praticamente. Ou até melhor que a feirinha. Tá pessoal. Aqui o Shopping Family. Vamos dar uma olhadinha no Shopping da Juta. Shopping da Juta. Tem o Avenue também aqui. Que é um shopping muito especial. Onde você encontra preço muito bacana também. Olha como que tá a rua pessoal já. Com a Avenida. A partir da manhã aqui já lotada. Shoppings também todos bem lotados. Vou dar uma voltinha rápida. Pra que você tenha ideia do que você encontra por aqui. Olha veja bem. Aqui você tem o horário mais extenso. O horário mais dilatado. Pra que você possa estar fazendo suas compras. E os precinhos pessoal. Precinho também. Precinho de feirinha tá. Então você encontra aqui os precinhos muito bacana também. Vou passar esse cartão aqui pra você. Pra que você tenha ideia do que eu tô comentando. Tudo bom. Pode pegar aqui né. Opa vou pegar. E a partir de quantos croppeds? 13 reais né. Olha aí pessoal. Tá vendo. Tô falando pra vocês. Aqui realmente tem um precinho bacana. Esse shopping tem várias lojas. Com um precinho muito especial. É um precinho que realmente vale a pena. Bom. Fica aqui o toque de uma loja. A primeira loja que eu encontrei. Logo na entrada aqui ó. Muito cropped. Vamos lá. Vou lá grande. Obrigado hein. Aqui ó. Vestido. Você tem uma variedade muito grande. Olha esse aqui. Nossa. Esse aqui tá muito legal hein. Gostei hein. Que bacana. Umas peças aqui pra você arrasar naquele ano novo. Olha o branquinho aqui. Que bacana ó. Muito legal. Bom. Você vai de branco no ano novo. Conta aí pra mim. Olha. Cada peça aqui eu vou te falar hein amiga. Gostei hein. Olha. É uma variedade muito grande. E onde eles vão encontrar tudo isso no Instagram? Tem lá no Instagram? Tem. 15 reais aqueles cropped ali tão trabalhado assim? É. Nossa. Pressão hein. Muito bacana. Vamos dar uma ideia só pra eles desse conjunto aqui ó. Esse conjunto eu achei maravilhoso. 11,65. Todas três peças né. 1,65. Agora vamos usar esse aqui ó. Esse aqui quanto? 100. Quanto? 150. 160. Ah. Então legal. Agora esse aqui que é um... 1,65. Não é nada básico. Mas vamos falar que é o mais básico que você tem aqui. 1,65 aqui? Sim. Olha. 1,65. 1,65. 1,65. Isso. Muito bonito realmente. As peças diferenciadas tá pessoal. Então você vai encontrar aqui nesse Instagram. Tá aqui o Instagram né? Isso. Tá aqui assim o Instagram. E também no WhatsApp. Dá um toque aqui no WhatsApp pra ela. Que você vai encontrar muita coisa legal nessa loja. Pra você que gosta de uma peça diferenciada. Uma peça trabalhada. Aqui é o lugar. Que bacana. Gostei realmente. Tchau, tchau amiga. Obrigado hein. Agradeço. Vamos lá. Vamos andar um pouquinho mais aqui. Aqui o shopping é muito grande tá pessoal. Então você tem toda uma variedade de loja. Em vários estilos. Olha que bacana ó. Se você quiser ver mais. Eu vou pedir pra você. Deixa aí sua inscrição. Me dá um toque. Opa. Tudo bom? Tudo bem? Dá um anote. Você é franca. Ah de Franca. A cidade da minha mãe. É. Ela é de Franca também. É. É. Muito legal. As cidades calçados lá. Né. Muito forte em calçado antes né. Muito calçado. Nossa bacana. Como é que é teu nome? Antônia. Antônia. Encontrei Antônia aqui pessoal. Antônia. Ah obrigado. Eu vou mandar sim. Encontrei. Antônia. Ah doze Antônia por aqui. Que bacana. Também de Franca ou não? Não. Ó. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ah que bacana. Muito legal. Bom pessoal. Vamos dar aquela voltinha aqui. Sim. Me encontrar aqui pelo shopping gente. Não toque aí pra mim. Eu fico tão feliz. Olha. É muito legal. Ó amiga toda. Nossa. Gostei hein. Pra quanto esse daí? 50 amigo. Reposição. Tem várias cores. Muito bonito. Realmente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outros. Outros tipos que você encontra por aqui. Nossa. Tem uma variedade aqui muito grande. Vou mostrar sim que já tem o precinho aqui ó. Dá pra você ter uma ideia legal. E já pegar um pouquinho dos preços. Agora eu vou falar assim ó. Você tem o cartãozinho aí a grande? Opa. Tudo bom? Olha que bacana. Gostei dessa loja gente ó. Essa loja é muito legal. Vou passar aqui o contato pra você. Ixi. Acho que o Instagram tá tão pequenininho aqui que acho que não vai dar pra ver né pessoal. Eu vou deixar aí na descrição tá. Então se você não conseguiu ver aqui. Tem na descrição mas também tem o WhatsApp. Manda aí o WhatsApp pra eles lá. Vocês vão ter um catálogo pra mandar pessoal? Ah. Muito bom. Bom. Tá aí o toque de uma loja. Deixa eu ver se tem aqui na placa. Ah. Vamos ver. Não. Também não vai dar pra ver. Mas fica aí o toque pra você. Tem na descrição. Você pode estar encontrando na descrição. Muita loja legal por aqui. Shopping hoje está lotado. Opa. Esse estilo em moda mais é... Vamos falar assim. Umas modas diferenciadas. Você encontra muito aqui ó. É muita coisa mesmo. É muita loja. Então eu venho aqui e faço um especial aqui pra você. Isso é. Se você me pedir né. Se você falar assim. Tere. Eu gostei. Faz um pouquinho mais aí dessa loja. Aí eu volto aqui e faço novamente. Aqui eu não sei se eu tô conseguindo passar o contato. Bom. Vai estar na descrição também. Tá pessoal. Pra ficar certo aí. Esse aqui são os precinhos assim. 32, 18. Aqui assim. Ah. Então tá fácil de ver aqui ó. Vou mostrar um pouquinho mais pra você. Qualquer coisa dá um print aí. Aí se aproxima a tela. Acho que vai dar pra ver tudo. Vestido. Tem uma infinidade. Obrigado hein amiga. Tchau. Tchau. Tem uma infinidade de lojas aqui que você pode estar encontrando aquele vestido. Olha o plus size. Que bacana aqui ó. O size mais pro basicão. Bom. Enfim pessoal. É isso. Se vocês gostaram. Deixa aí aquele like. Se vocês querem ver mais aqui no canal. Fala assim. Terri. Eu gostaria de estar vendo mais desse shopping. Eu volto aqui. E faço um vídeo mais especial para você. Olha que bacana hein. Cada loja bonitinha que tem aqui hein gente. Se vocês ficam tudo nesse mesmo lugar. Meu. Vamos dar uma voltinha. Vamos vir aqui pro lado da Juta. Lado da. Do final da Rodrigues dos Santos. Que vocês encontram realmente peças diferenciadas. Umas. Umas lojas que realmente vale a pena. Não não amiga. Tudo bom. Então legal ó. Fica aí o toque pra você tá. Eu Terry. Brás aqui. Um abraço.